Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Pedro Cavaleiro Java para Iniciantes. Hoje a gente vai falar sobre o Maven e como ele se relaciona com o nosso projeto Spring Boot, ok? Para quem não conhece o Maven, esse é o vídeo ideal. Então não sai daí que o nosso vídeo começa agora. Então voltamos aqui e vamos falar um pouco sobre o Maven. Não sei se vocês se lembram, mas todo o projeto Spring Boot começa no Start Spring Boot. A gente já falou isso sobre o vídeo do Spring Initializer, que eu vou botar aqui nos cards, ok? E a gente lembra que o resultado do Spring Initializer era um projeto Maven. Por que é um projeto Maven? O que é um Maven inicialmente? Vamos lá. O nosso amigo Maven é um projeto da Apache, cujo grande objetivo dele é fazer o processo de build de uma maneira mais fácil. Em particular, fazendo um sistema uniforme de build. Isso é muito importante, porque antigamente cada um fazia a forma de buildar a sua aplicação da sua maneira. Alguns usavam uma ideia, outros usavam outra, outros usavam uma plataforma proprietária, outros usavam uns scripts, bash, depois mudou o script, enter. Enfim, cada um fazia do seu jeito e acabava que sempre que você iniciar um projeto, era um problemão você conseguir buildar esse projeto. Lembro bem disso no início dos anos 2000. E aí, o que que aconteceu? Nasceu esse grande projeto chamado Maven, em que ele organiza esse trabalho para você. Elabora essa forma de fazer o build. Você seguindo as formas com que ele sugere, a gente sempre consegue buildar o nosso projeto. E o nosso amigo Spring Boot, ele se aproveita disso, para que a gente consiga então não ter essa dor de cabeça com a gente. Então, vamos olhar um pouquinho como é que o Maven funciona, para que a gente entenda como que o Spring Boot se aproveita dele. Vamos lá. Quando o Spring Initializer gera um projeto, ele gera um arquivo zip, que tem uma série de arquivos lá dentro. A gente já fez aqui, em alguns vídeos anteriores, sobre esse nosso amigo demo que a gente criou lá. Fizemos alguns exemplinhos com ele. E ele gera esses arquivos aqui, se a gente for olhar de fora. Olha que interessante. O arquivo mais importante dessa nossa brincadeira é esse arquivo chamado POM.xml. O POM.xml é o principal componente do Maven, porque ele é o cara que organiza tudo, que deixa tudo configurado para que o Maven consiga funcionar. Vamos abrir um pouquinho desse nosso POM.xml, que a gente gerou lá no Spring Inicial, no start.spring.io. E ele tem uma série de configurações aqui. Vamos já entrar em detalhes sobre esse cara. Antes da gente falar dos detalhes, só olhando as outras pastinhas, Olha aqui. A gente tem uma pastinha chamada src, dentro dela tem uma pastinha chamada main, e dentro dessa pastinha tem uma pastinha chamada java. E dentro dessa pastinha chamada java, a gente coloca todo o nosso código java, tá vendo? Essa é a pasta onde o Maven diz, coloque todos os seus arquivos java. Então, você não discute com o Maven, coloque os seus arquivos .java aqui dentro, certo? Todos eles, inclusive a ideia dos pacotes e tal. Existe uma outra pastinha, dentro do mesmo, uma pastinha main aqui, chamada resources. Essa pastinha chamada resources, ela vai colocar todos os outros arquivos que não são código java. São arquivos que são de propriedade, são arquivos que às vezes são jsp, dependendo do caso, enfim. Todos os arquivos que não são .java, certo? Por exemplo, no nosso amigo Spring vem sempre esse application.properties aqui, que a gente já viu ser alterado em outros vídeos. E também cria uma outra pastinha chamada src, barra teste, barra java, onde você vai colocar todo o seu código de teste feito em java, junit, o que você estiver utilizando para testar, fazer teste unitário, tá certo? Isso são definições do Maven, tá bom? O Maven ainda está definindo em que pastinhas você vai colocar quais tipos de arquivo. Isso é aquilo que ele está falando como uniformizar o seu build. Aí, o que ele também faz? Ele também cria uma pastinha chamada target. Essa pastinha chamada target é onde ele vai colocar todas as coisas que ele compilar. Então, vai tudo para esse target quando ele terminar de fazer as compilações dele, tá? Certo? Então, essas são as pastinhas do Maven. O nosso amigo PãoXML é esse cara aqui. A gente está abrindo usando o nosso amigo Eclipse. O Eclipse já vem com o Maven instalado dentro dele. E se você não está usando o Eclipse, como é que você faria para instalar o Maven? Você viria aqui no site do Maven e tem o download. Você pode ir lá e baixar. O Maven é uma ferramenta feita em java que você usa via linha de comando. Então, você pode dar comandos nele e a gente vai usar os comandos dele aqui. Só que através do nosso amigo Eclipse. Esse Eclipse já vem com tudo instalado. Então, vamos aproveitar daquilo que o Eclipse nos oferece, ok? E não vamos precisar, então, ficar chamando via linha de comando. Vamos usar o Eclipse para fazer isso. Inicialmente, na hora que eu clico aqui no PãoXML, eu consigo abrir esse XML. O XML do Maven tem uma série de informações. Inicialmente, por exemplo, definindo o grupo e o artefato que ele está utilizando. Vamos usar essa aba Overview, que fica mais fácil da gente ler. Olha aqui. Isso aqui são informações do Maven, tá? O Maven tem esse conceito de ID do artefato. Que, no nosso caso, a gente chamou de demo. Poderia ser qualquer coisa. Nossa aplicação. E esse ID do grupo, que é um grupo em que tem vários artefatos dentro dele. Então, se a gente tem em nossa aplicação, se eu tivesse lá o pedrocavalero.com, eu poderia colocar com.pedrocavalero. E dentro desse grupo, eu colocaria os meus vários artefatos das minhas aplicações. E aqui, e a versão daquele cara? Então, o Maven sempre considera esse formato de versão. Que é o Major Release, o Minor Release, as releases de correção de bugs. E se ela é Snapshot ou Release. Se você for olhar o seu projeto, quando ele nasce, ele é sempre um Snapshot. Por quê? Porque ele ainda está em desenvolvimento. Quando acontece um Release dele, você vai transformá-lo em Release. Se você olhar aqui, tem o do Spring Boot. O Spring Boot aqui, eu vou já falar o que é esse Parent. Mas se a gente for olhar aqui do Spring Boot, ele tem o grupo do SpringFamilyBoot. E o artefato ID, que é o Starter Parent aqui. Do Spring Boot, está vendo? E a versão é 2.3.1.release. Certo? Ou seja, é uma versão fechada. O que é esse Parent, Pedro? Esse Parent não é obrigatório em uma aplicação Maven. Mas em uma aplicação Spring Boot, ele é. Por quê? Porque o nosso Maven, o nosso projeto Maven, que vai ser utilizado no Spring Boot, ele vai se basear em informações que o Spring Boot já preparou para mim. E como é que a gente diz que o meu projeto está se baseando nele? Eu coloco ele como o Parent, ou seja, o pai. O projeto Maven pai do meu projeto. Certo? E aí, o Spring Boot, então, agora, dentro desse projeto pai, vai ter uma série de informações que vão organizar o meu projeto antes mesmo de eu começar a trabalhar com ele. Está certo? Essa é a ideia principal dele. E como é que a gente começa, então, a trabalhar? A gente, então, inicialmente, coloca as dependências do nosso projeto. Lembra daquilo que a gente falou que o Maven organiza o build do nosso projeto? Então, uma das necessidades para se fazer um build no projeto é saber todas as dependências que o meu projeto vai ter. Ele vai se basear no Spring Boot. Então, eu tenho que saber quais bibliotecas do Spring Boot eu vou utilizar. E aí, o Spring Boot facilita bastante essa vida para mim, dizendo, criando uma série de dependências que eu posso simplesmente adicionar aqui. Então, no meu projeto, por exemplo, eu adicionei a dependência Spring Boot Stacker Web. Porque eu estou dizendo que ele vai ser um projeto web do Spring Boot. Ele tem o DevTools, que a gente está usando aqui para fazer os auto-reloads. A gente já falou sobre isso. A gente tem o StackerTest, porque ele é um cara que vai... Que eu posso criar testes para o meu projeto, do estilo Spring Boot, a gente fazer isso. E o Spring Data JPA. Esse Data JPA é para fazer a parte de persistência. E não é qualquer persistência. Eu estou querendo fazer persistência em MySQL. Certo? Ou seja, as dependências dizem aquilo que eu vou utilizar no projeto. Da feita que eu explico isso do jeito Maven de ser, o Maven, então, começa a entender tudo o que eu preciso. Vamos olhar um pouco dentro do XML como é que isso fica? Olha só. Dentro do XML ele tem aqui um Project. Dentro desse Project tem o Group ID, o Artefact ID e o Virtual. Está vendo? Tem umas informações mais leves aqui, que não são tão relevantes. O Parent indicando em quem... Se esse projeto Maven se baseia em alguém. Está aqui, a gente já falou sobre isso. Então, é o nosso amigo Spring Boot. E aqui, as dependências do meu projeto. Então, tem a dependência do Web, a dependência do DevTools, que tem uns detalhes diferentes aqui, que vocês estão vendo. A dependência do Starter Web e a dependência do Starter JPA. Esse é o padrãozinho. Quando você tem que mudar alguma coisa, acontecem coisas como tem no resto ali. A gente não vai entrar em tantos detalhes assim. E aqui, o do MySQL, indicando que eu vou acessar o banco MySQL. Tudo bem até aqui? Olha só. Além das dependências, a gente também tem algumas informações de plugins. Então, aqui, a gente já falou um pouco do Pons.xml. Já falou um pouco que a gente está usando o Maven no Eclipse. A gente está falando um pouco sobre o Maven do Spring Boot. Falamos do Parent, das dependências. Agora, vamos falar dos plugins. Então, o plugin principal do que o Spring Boot usa é o Maven plugin. Como assim, Pedro? O Maven ficou muito famoso exatamente porque ele é capaz de ser estendido. Ele não só faz aquilo que ele foi programado para fazer, que a gente tem que aceitar, mas também algumas coisas a mais com os plugins. O pessoal do Spring Framework foi lá e criou o Spring Boot Maven Plugin, que faz algumas coisas além do que o Maven foi programado para fazer. Por exemplo, ele nos permite rodar o nosso projeto Spring Boot utilizando apenas o Maven. Ele nos permite buildar. Ele nos permite criar imagem docker. Ele nos permite fazer uma série de coisas. Tá bom? Então, é esse Maven Plugin que nos permite fazer tudo isso. Vamos, então, rodar o nosso projeto? Vamos fazer um build usando o Maven? Como é que a gente faria o build usando o Maven? Se eu vier aqui no meu projeto, eu tenho aqui no Eclipse o Run As. E o Run As, ele já tem vários tipos de Maven build. Tá vendo? Esse aqui, o Clean, ele limpa tudo para começar uma compilação nova. O Maven Install, ele faz uma compilação nova. Ele roda os testes e ele só cria o projeto, o seu aplicação empacotada, como o JAR, o OR, dependendo de como você configurou. O Maven Test roda os testes. E aqui não está, mas tem o Maven Compile também, que só compila. Para ver se está tudo ok. Então, vamos rodar um Maven Install, para a gente ver ele buildando. Run As, Maven Install. Ele vai rodar aqui. Se eu estivesse rodando isso na linha de comando, eu estaria escrevendo MVN, espaço, install. E ele começaria a rodar. O que o MVN Install vai fazer é, ele começa a baixar todas as dependências do seu projeto. Ele começa a baixar todos os plugins que o Maven precisa. Ele baixa um monte de coisas na internet. Até uma brincadeira com o Maven, que ele faz o download da internet para o seu computador. Faz o backup da internet para o seu computador. E aí sim, ele começa então a executar o processo. Ele compila tudo, ele roda os testes e ele verifica se consegue empacotar, fazer o package da sua aplicação, de acordo com as configurações que estão lá no Maven. O Spring Boot, a configuração padrão do Spring Boot é ele gerar um arquivo chamado, um arquivo .jar com o nome do seu artefato. Então, se a gente for ver, aqui deu um sucesso. O build foi um sucesso. Ele rodou um install, ele rodou todos os testes, está vendo? Não tem, na realidade, teste nenhum na nossa aplicação. E ele fez o download daquilo que ele precisa para rodar. Então, a gente teve aí um sucesso do nosso aplicação. E a gente poderia, então, rodar o nosso projeto Spring Boot utilizando o próprio Maven. A gente aqui no Spring Tool Switch, a gente consegue rodar ele aqui, né? Mas se a gente quisesse rodar ele com o Maven, como é que a gente faria? A gente viria aqui no Run As, Maven Build. Esse Maven Build com esse pontinho vai abrir essa tela, em que a gente pode passar os goals do Maven que a gente quer. Goals é aquele editor do Package, Compile, Test. Então, o que eu quero aqui nesse goals? Eu quero rodar o Spring-boot dos pontos Run. O Spring-boot dos pontos Run, ele vai o quê? E rodar o meu projeto Spring-boot, simplesmente subir ele. Beleza? Eu vou dar ele de Demo Run, como configuração do Eclipse. Eu vou salvar e dar um clicar aqui e vou rodar. Então, eu vou ver ele rodando. Olha só. Ele começa então a rodar, ele dá um Spring-boot Run e começa a rodar a minha aplicação. Pronto, está rodando. O Windows pediu acesso aqui, vamos dar o acessinho para ele. Ok. Tudo funcionando. A nossa aplicação então está rodando. Bem, então vamos abrir aqui o Diretório Target para a gente ver o que o Maven gerou aqui dentro dele. Eu vou vir aqui, ele está indo ver, no meu caso, tá? Software, dentro do Workspace, no Workspace, Spring aqui. Então, tem o Diretório Target, está vendo? Olha só, ele gerou uma pancada de coisas. Todas as classes que ele gerou, que ele compilou, vieram aqui para essa parte da classes. E várias outras coisas, entre elas o nosso amigo, DemoJar, que é o nosso projeto totalmente empacotado como um arquivo já e que pode ser rodado manualmente ali, usando o Java menos já. Tá ok? Então, olha só, ele chama aqui e pega o nome dele e a nossa versão. Ele gerou tudinho, ele não está aparecendo aqui, mas a gente pode pegá-lo aqui direto. Então é isso, pessoal. A gente falou rapidamente sobre o que é o Maven e como ele se entrega dentro do nosso projeto Spring Boot. Esse vídeo é importantíssimo para a gente entender como o nosso projeto Spring Boot é bem organizado e por que o Spring Boot é tão famoso, certo? Quando a gente for trabalhar, a gente precisa conhecer um pouco mais de Maven porque ele é a base de todo o nosso projeto do Spring Boot. Ok, pessoal? Então, muito obrigado e até a próxima! Tchau! Tchau!